Olá, bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, só para explicar um pouquinho do que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham dentro do campo das artes visuais e que, de alguma forma, se relacionam com o Brasil. Então, até esse momento, digamos assim, esse canal reúne, grosso modo, três grandes grupos, digamos, pessoas que nasceram no país, que aqui trabalham com curadoria, pessoas que nasceram fora do Brasil e moram aqui já há um bom tempo, trabalham com curadoria também, e pessoas também nasceram aqui que já vivem no exterior, enfim, por algum período já. Então, esse projeto também, enfim, esse arquivo que esse projeto acabou se transformando, ele busca também ter uma diversidade no que diz respeito às pessoas entrevistadas. Então, a gente tem depoimentos de pessoas que vivem em diferentes regiões do Brasil, pessoas que são de diferentes idades também, que acho muito importante, pessoas também que se consideram de diferentes lugares identitários e, por fim, claro, pessoas que entendem curadoria de forma muito diversa, né? Ou seja, pessoas que concebem a relação de curadoria e artes visuais das mais diversas formas possíveis. Dito isso, então, temos aqui hoje uma presença muito ilustre. Queria agradecer o tempo dela, que disponibilidade nesse belo domingo de manhã e queria manter uma tradição, quer pedir para ela se apresentar para a gente um pouquinho, para a gente poder começar a conversar. Bom, Rafa, muito obrigada pelo convite. Ficou extremamente lisonjeada quando você me ligou perguntando, falei, digo, nossa, mas você só está entrevistando gente importante aí, né? O que eu vou fazer nesse time? Bom, eu sou Alejandra Hernández Munhoz, sou uruguaia, todo mundo vai perceber pelas minhas derrapadas no Portunhol, né? Mas tem 29 anos, vou fazer agora em março, 29 anos que cheguei na Bahia. Eu moro na Bahia, portanto, há 29 anos. E, bom, eu, parafraseando um pouco a definição que Clarissa Diniz faz, que eu me lembro que ela dizia que quando chegava fazendo, que tinha que se registrar nos hotéis, né? O nome, pergunta profissão, ela dizia barriga de aluguel, né? Porque a gente faz de tudo, né? Então, eu, parafraseando um pouquinho a definição da Clarissa, eu, diferente de barriga de aluguel, diria eu sou satélite, né? Qual é a sua profissão ser satélite? Porque, bom, oficialmente disse aí um diploma, que eu sou arquiteta de formação, né? E depois vou, fui, na verdade, por um desvio padrão do caminho para a área de artes, embora eu comecei minha formação numa escola de velas artes em Montevideo. E eu, atualmente, trabalho na Escola de Velas Artes da Universidade Federal da Bahia, portanto, sou professora, trabalho com crítica, com curadoria, né? Eu acho que são todas desdobramentos de uma coisa que, por isso eu digo, sou satélite. Por quê? Porque sempre estou em torno dos astros, né? Os astros são os artistas, as pessoas que criam, né? Como é que você, olhando para trás agora, né? Como é que você percebe a sua relação com as artes, em sentido amplo, na sua infância e adolescência, né? Porque tem uma coisa que me chamou a atenção aqui no seu currículo, se eu entendi corretamente também, porque eu não sei como funciona também o sistema educacional no Uruguai, mas me parece que quando você estava ali no momento pré-universitário, você fez um curso técnico que tinha a ver com arquitetura. Então, eu fiquei pensando em te perguntar como é que era a sua relação, né? Com a arquitetura mesmo, com as artes antes disso, o que você acha que te levou, né? A seu interesse inicial pela arquitetura também. Ou seja, se na sua família alguém trabalhava com artes ou se você lembra de alguma exposição ou livro, porque das pessoas que eu entrevistei, esse interesse inicial se dá pelas mais diversas formas, né? Uns pela música, outros pela literatura, outros pelo cinema, uns pelo teatro, então, enfim, como é que foi para você, né? Esse começo da vida, digamos assim? Bom, é uma boa pergunta, meio inspeção desse canal, né? Mas, na verdade, eu sou uruguaia, falei para vocês, venho de uma família, minha mãe é professora primária e meu pai trabalhava num banco, era bancário, né? Mas meu pai foi uma figura que tinha sempre assim aquela coisa de que ele, quando jovem, ele queria se dedicar à pintura e depois da vida o levou a trabalhar e a se distanciar da pintura. E ele chegou a fazer cursos, né? E isso, e eu tenho alguns quadros dele aqui, porque quando se aposentou, que ele ameaçou a vida inteira que ele ia aposentar, ele virou comerciante depois, e ele falava para nós que ele ia aposentar, ia ficar no meio do mato com um cachorro ou chimarrão e pintando o dia todo. E a gente achou que isso era uma brincadeira, só que o cara, assim, no dia seguinte que saiu a aposentadoria, o cara acordava às seis da manhã, tomava seu chimarrão, não foi para o meio do mato, porque não teve coragem, mas ficou, retomou a pintura. E foi muito engraçado, porque não é uma pessoa que tem uma formação, ele não era formado em nada, mas ele perseguiu aquilo, né? Mas quando entrei na arquitetura, eu já estava com um amadurecimento, respeito aos meus colegas, que eu entrei na faculdade de arquitetura com 22 anos, e a maioria dos meus colegas tinham 19, 20. Então, ou seja, nessa idade, você tinha ainda uma diferença, assim, que para mim, pelo menos, foi fundamental. E aí comecei a estudar arquitetura, e no ano seguinte, ao primeiro ano de curso, teve um encontro latino-americano de estudantes de arquitetura. E foi um monte de brasileiro para lá. E aí eu fiquei amiga de todos os brasileiros, não tinha redes sociais, como é? Celular, nada disso, né? Mas sabe aquela coisa que todo mundo te dá o endereço e diz, ah, se você for a Brasil, você vem e fica na minha casa. Eu digo, aham, eu tomei o pé da letra. Não, o encontro foi em outubro de 1990. Em janeiro de 91, eu estava no Brasil, batendo, porta, ligando com fichinha de orelhão para o pessoal dizer, oh, eu estou aqui. E essa viagem foi, para mim, foi uma coisa assim, eu saí pensando, ficar 20 dias no Brasil, fiquei dois meses e meio. Claro, quando voltei para o Uruguai, voltei desde ter saído na escola de samba, ter feito curso de bioarquitetura, rock in Rio, tudo que você puder imaginar, foi para mim uma viagem assim que, abriu a cabeça. Voltei para o Uruguai convencida, assim, que eu tinha que vir estudar no Brasil. E foi, só para fazer história curta, apareceu naquelas oportunidades incríveis, num painel de aviso da faculdade, apareceu uma tripinha, assim, escrita, dizendo, bolsas ao Brasil, consulte, consulado brasileiro, que ficava a duas quadras da faculdade de arquitetura. Então, saí da faculdade, fui lá, a vida cultural do consulado, uma mulher muito antipática, chegou e me disse, mas olha que a gente não vai te dar dinheiro. E eu digo, não, eu não quero que você me dê dinheiro. Eu quero uma vaga para estudar no Brasil. Eu quero ir para o Brasil. Aí ela me disse, por que você quer ir para o Brasil? Eu digo, porque eu não posso ir para a Itália. Porque, como estudante de arte, queria ir para a Itália. Muito originalmente, eu queria ir estudar artes em Florença, né? E estudei dois anos de italiano, fui até o final. Mas, ou como as frustrações vão te fazendo dar, a volta por cima, né? Aí eu digo, então, não dá a Itália, eu vou para o Brasil. Pronto. Que já era uma coisa, para mim era maravilhoso. Onde que você quer? USP. Aí me disse, ah, USP tem que ir todo mundo. Diz, USP não vai ter vaga. Tipo assim, sabe? Tira a teima. Digo, tá, então veja você, por favor, onde tem vaga, e me liga. Tá. Aí, uns 15 dias depois, me liga a mulher. Me diz, olha, tem em Porto Alegre, vaga, e tem em... na Bahia. Aí eu estava no telefone, e eu morava com meu pai. Meus pais tinham separado quando tinha que ir de 19, 20 anos. Então, foi muito engraçado, porque as relações entre eles estavam tensas, né? Então, um se jogava o prato em cima da cabeça do outro, né? Então, era muito engraçado, porque eu falei, cobri o telefone, assim, e digo, pai, se você tivesse que ir para Porto Alegre ou para Bahia, você escolhia para onde? E ele me disse, bom, considera que Porto Alegre está muito perto, você vai ter sua mãe todos os fins de semana em casa. Então, vou mais longe, se você vai para a Bahia. Aí, pronto. Foi assim que aterricei aqui, com uma mudança, porque eu nunca tinha vindo para a Bahia. Cheguei num boda transbrasil da madrugada. Tinha uns amigos maravilhosos de São Paulo que me ajudaram muito. Mas foi uma coisa, foi uma aventura, foi uma aventura. E aí, aterricei aqui com uma vaga para estudar, concluir meu curso de arquitetura. Então, concluí meu curso de arquitetura, aí foi uma coisa, foi muito engraçado, porque desde a faculdade, eu gostava da história, da arquitetura, e isso sempre me dei muito bem. E assim que formei, me convidaram para fazer uma suplência como professora. E aí não parei mais, porque fui fazendo mestrado, depois o doutorado, e isso só que saiu um concurso para a história da arte na Escola de la Sarte. Então, isso foi em 2002. E aí, por uma questão de sobrevivência econômica, aí fui para... Eu era como professora substituta, tinham demitido todos os institutos em setembro de 2001. Então, quando pintou esse concurso, eu digo, cara, eu vou fazer concurso para a história da arte. Eu já sou professor de história da arquitetura, então vou fazer concurso para a história da arte. Então, aí eu voltei àquele ponto, né, de conexão com o curso de arte que eu não concluí em Montevideo. Eu fiz quatro anos pelas artes, mas eu não concluí o curso, porque lá você não tinha um fluxograma de carga horária. Cada um ia fazendo, você tinha que passar por toda uma série de disciplinas e de atividades, mas você encontrar a tua linha estética, a tua veia expressiva, era uma coisa que variava de pessoa para pessoa. Então, o mínimo que o curso levava era cinco anos e o máximo infinito, né? Então, foi um pouco essa a escolha. E quando eu entrei na Escolha Bela Sarte em 2002, o pacote que recebi foi História da Arte Contemporânea. E eu digo, bom, se eu vou me dedicar a isso agora, então vamos fazer uma lista de supermercado das coisas que você vai ter que incorporar na sua vida. e além, obviamente, de um repertório teórico específico, eu me coloquei assim como meta chegar em uma cidade como Salvador, que não tem acervos de arte contemporânea. Digo, bom, se eu vou fazer um curso, não posso fazer um curso a partir de figurinha. Isso foi uma coisa que desde 2002 venho fazendo sistematicamente, que são visitas a eventos, a museus, a grandes coleções, que acho que todo mundo faz isso, mas eu me coloquei justamente por vir desse lado, que não era a área específica de arte, me coloquei como uma meta de trabalho e tenho investido muito nesse sentido. E, bom, você como professor, você sabe muito bem que como professor de arte, você termina acompanhando o processo, aí alguém que pede que você escreva um texto e me ajuda com essa exposição. E, bom, a curadoria, pelo menos no meu caso, ela veio um pouco de revoque, ou talvez como consequência desse caminho bastante sinuoso. Eu trabalhei como arquiteta, trabalhei com planos diretores urbanísticos, me desencantei com isso, porque foi o que me fez sair do Uruguai, de certo modo. que lá em Uruguai a escala é bem diferente da escala brasileira no respeito ao urbanismo. Tal como eu sonhava naquela época, logicamente que depois minha visão mudou muito, mas me desencantei muito com isso. Trabalhei mais de 10 anos com paisagismo, que isso foi, digamos, fazer profissional dentro da minha área. e na verdade o arquiteto está formado para uma lógica meio estranha, porque você desenvolve teu curso sem nunca praticamente executar aquilo que você está projetando. Então, eu só construí uma casa na minha vida, projeto meu, e depois do resto você fica muito nessa espécie de projeto inexecutado. E com a curadoria montando exposições, e isso foi que também na parte de hipografia oculto bastante, comecei a ter um pouco vazão dessa formação que não aconteceu. Eu queria então fazer o seguinte, queria então te perguntar sobre dois projetos que você fez curadoria, e se eu entendi corretamente, projetos que você fez logo no começo, depois você começou a dar aula como professora concursada na UFPA. Então, um, acho que era um evento chamado Eva Design, em 2003, e o outro é essa exposição do Pasqualino Romano, desenho da cidade, porque eu achei interessante ver, claro, como que, por mais que, enfim, como aparentemente nessa exposição do Pasqualino tem uma relação também muito forte com o urbanismo, com o desenho de cidade, que eu sei que é uma coisa que te move e te interessa muito. Eu queria que você comentasse sobre essas duas primeiras experiências que você assinou como curadora, então, como é que foi isso de alguém te chamar de curadora, se você se intitulou assim, como é que foi? E queria já colocar aí uma terceira pergunta, uma segunda parte no meio disso tudo, que é, como que era para você também nesse começo e como que é até hoje em dia esse ser uma pessoa, uma mulher estrangeira na Bahia, entende? Claro, uma pessoa que vem do Uruguai, que é uma outra cultura, que é um outro clima, achei ótima a comparação Porto Alegre e Salvador, talvez se fosse Porto Alegre eu estaria muito mais próximo entre largas aspas, de uma cultura gáutia, o chimarrão, etc e tal, sem querer cair nos estereótipos, mas já caindo neles, e como é que é esse processo para você, enquanto intelectual, enquanto professora, também, eu imagino que a reação dos alunos ao fato de você não ser brasileira em 2002 fosse uma, em 2021 ser outra totalmente diferente, então, não sei, eu adoraria que você falasse um pouco mais, como é que é se colocar nesse lugar, sei lá, chegar num país novo, se colocar nesse lugar de quem quer pesquisar, quer conhecer, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso, Alejandra, sobre esses dois projetos e esse ser estrangeira, digamos assim. Bom, claro que eu vim para terminar o curso de arquitetura aqui, terminei, e depois, bom, casei, acabei ficando aqui, como eu digo, Bahia não é uma coisa que você vá, você é abducido depois que você está lá, então, é muito difícil você sair da Bahia, você tem milhões de críticas, mas você termina, na verdade, tendo aquele relacionamento que ninguém derruba, né, então, eu sou uma apaixonada pela Bahia, e assim, não posso me queixar no sentido profissional, porque sempre fui muito bem recebida, nunca tive nenhum problema, eu só digo, gente, eu devo ser o único ser na Bahia que nunca foi assaltado, em 29 anos, todo mundo teve um celular roubado, um assalto, eu nunca passei por nada disso, graças a Deus, todos os orixões que estão comigo, mas, tenho uma, assim, uma consciência de que se esse é o meu lugar, tudo bem que você tem aquele ufanismo uruguaio que não protege a flora, tarde, de vez em quando, a saudade, tudo bem, mas, cara, eu volto para o Uruguai e eu não me vejo mais lá, né, não me vejo mais lá, realmente, eu passei mais da metade da minha vida consciente já na Bahia, em Salvador, concretamente, então, toda a minha formação de visão do mundo, eu acho que eu devo a esse lugar onde eu estou e meu compromisso, meu débito é também com esse lugar, então, assim, para mim, é uma questão extremamente ainda problemática, porque me chamam para falar dos artistas da Bahia, para escrever sobre a arte da Bahia e eu sou oficialmente a gringa ainda, né, porque cada vez que você abre a boca, você diz, cara, você não é daqui, inclusive, o primeiro argumento para até desqualificar quando não há outro argumento é você ouvir que, ah, você não entende porque você não é daqui, digo, pô, cara, vai catar coquinho quadrado, porque eu já estou aqui há 29 anos, eu escolhi estar aqui, então, foi, é uma coisa que eu vou conviver com isso para sempre, tá, e quando eu vou para o Uruguai, também não sou mais uruguaia, porque abro a boca toda a minha, assim, táxi, já é do português, meu espanhol está um horror, né, então, assim, acho que você termina meio assim, deslocado, que, que, que todo migrante sofre, né, mas em termos conscientes da minha escolha, quando eu entrei na escola de Belas Artes, eu, nossa, comecei a fazer muita coisa além das aulas, né, que acontece também com todo mundo que entra no serviço público, você é o candidato da hora para fazer tudo, né, e com sete meses de, de, de escola, né, de, de ter sido contratada, e alguém chegou e me disse, ah, você deveria, porque você é arquiteta, assumir a coordenação do curso de design, que porque estava o MEC para vir avaliar o curso de design, e havia um risco enorme de fechar o curso, então, e foi, foi uma coisa assim, meio, eu diria, hoje, olhando assim, retrospectivamente, que foi uma coisa muito louca, eu, eu ter me disponibilizado para fazer isso, porque não era minha área, definitivamente, uma coisa é arquitetura, outra coisa é arte, e outra coisa é design, e eu costumo ressaltar isso, porque eu, na primeira atitude de respeito para essa, para esse lugar, né, então, eu cheguei por lá, lógico, vamos arregaçar as mangas e trabalhar, mas eu não sou dessa área, definitivamente, e bom, veio a avaliação do INEP, foi, para mim, foi uma escola, foi um aprendizado, foram três dias, assim, de overdose, mas que foi, eu aprendi muitíssimo com a comissão, peguei uma comissão maravilhosa, também, de dois professores que vieram, assim, com um espírito, realmente, de construção, né, e conseguimos salvar o curso, então, foi, eu digo isso com todas as letras, conseguimos salvar o curso, e a partir daí, bom, eu já estava fazendo um doutorado, obviamente, o que mais se sacrificou nessa história toda foi meu doutorado, porque eu fiquei 11 anos fazendo doutorado, por todas as marchas de contramarchas, e uma das questões, um dos itens que a gente tinha que mostrar para o MEC era a produção do curso, e nós tínhamos uma produção interessante, tínhamos pouquíssimos professores, não tínhamos nenhum professor que fosse designer formado, mas, porque era um curso novo ainda, né, mas tínhamos uma produção muito legal dos alunos, então, eu digo, gente, a gente tem que mostrar que, apesar das lacunas e das carências, a gente tem na produção que vale a pena a gente investir e ir à frente, e aí surgiu essa possibilidade de fazer essa primeira exposição, né, Eva Design, que foi exposição de protótipos, principalmente do material que os meninos faziam, que era um curso com um viés muito forte para design gráfico, então, a gente tinha muita coisa de criação de design gráfico legal e eu organizei essa exposição, né, com tudo isso, mas, assim, não foi propriamente como curadoria, eu não coloquei meu nome assim, tipo, ah, curadora, mas depois aí todo mundo disse, ah, porque você que é curadora, eu digo, não, olha, eu sou a coordenadora do curso de design, né, do colegiado, da coordenação do curso, mas, e como coordenadora, então, poxa, tive que arrumar ali as coisas, sabe, então, começou bem de dentro da escola, né, e no, em 2006, foi, em 2006 que surgiu a possibilidade a partir de um evento do Articidade, né, que era um evento que estava tendo grande aqui, em parceria entre Belas Artes, escola de dança e a escola de Belas Artes, de arquitetura, então, surgiu a possibilidade de fazer uma exposição na Galeria Canizares, que é a galeria, a galeria da escola de Belas Artes, uma galeria meio laboratório, assim, que é muito legal, é um espaço que eu gosto muito, e, e então, uma game, uma amiga que eu tinha feito em 2005 um sanduíche em Barcelona, de meu doutorado, e eu encontrei com uma amiga que, a Eloisa Petri, lá em Barcelona, que também estava fazendo lá um estudo, então, digo, pô, Eloisa, digo, bora fazer uma exposição sobre o Pasqualino, e aí, ele disse, poxa, disse, Manuel sempre fala isso, Manuel José era o coordenador de assuntos estudantis na universidade, arquitetos todos, né, mas aquela galera que estávamos todos meio dispersos, então, aí, o Manuel desde a reitoria, a Eloisa desde a arquitetura, e eu em Belas Artes, começamos a articular, poxa, vamos mostrar os desenhos de Pasqualino, Pasqualino Romano Magnavita, é um arquiteto e artista maravilhoso, é uma figura, assim, nossa, que qualquer, qualquer adjetivo fica pouco, né, porque ele é fantástico, uma máquina de ideias, e é uma pessoa que eu acho que tem pouco reconhecimento ainda em seus, seu trabalho, assim, de arte, propriamente, é um arquiteto que tem uma uma trajetória maravilhosa, e está com 92, acho que com 90 anos já, e segue indo, segue mandando paper para eventos, sabe, segue orientando o trabalho, segue participando de bancas, escrevendo, vá para todas as manifestações políticas, porque uma pessoa que tem um engajamento, assim, maravilhoso, digo, gente, Pasqualino é nosso diamante, que a gente precisa mostrar, e foi ótimo, porque fiquei dentro da galeria, a galeria tem molduras, né, e tudo, então, eu falei, digo, Pasqualino, você me permite ter os desenhos que você faz nas viagens? Digo, para eu fazer uma exposição, disse, ah, disse, não, isso não dá para expor, não, disse, eu tenho uma pintura, digo, tá, vamos expor a pintura e o desenho, cara, foram 102 desenhos expostos, foram muito, foi muito legal, quando abriu a exposição, tinha gente com lágrimas nos olhos, que vinha me agradecer por mostrar aquilo, porque era uma coisa que todo mundo sabia que existia, mas que nunca se tinha mostrado assim, essa produção, e foi emocionante, porque por trás de cada desenho, eu tenho uma história, e passei três dias dentro da Canissari, montando, né, essa exposição, com ele, me contando esses desenhos, e aí me arrependo, hoje, profundamente, de não ter botado na câmera, sabe, de ter filmado todos esses empolgamentos, porque foi, foi maravilhoso, e depois chegou o Juarez Paraíso, que eles dizem que são irmãos, que é o grande amigo, de toda uma vida, então pense, Juarez Paraíso, e Pascoalino, juntos, conversando, e eu cortando coisinha, e montando, foi uma experiência incrível, então foi assim, meu início na curadoria, não foi um projeto assim, grande e ilocuente, nada disso, foi uma, realmente uma coisa mais braçal, e que as circunstâncias me empurraram, um pouco para esse lugar, e bom, depois dessa, acho que a exposição do Pascoalino, foi realmente uma exposição, que teve um, assim, eu acho que foi um divisor de águas, para, pelo menos para, para a minha, minha perspectiva, de atuação dentro da escola, e depois vieram outras, né, foi, foi, mas foi um pouquinho esse o contexto. Então, eu queria que você comentasse, um pouco, assim, sobre esse interesse, pela história da arte na Bahia, e esses projetos, né, sobre ginários de Carvalho, a tapeçaria, enfim, são muitos, mas, enfim, se pudesse comentar um pouquinho sobre essas relações com esses projetos em cima de acervo, né, e como que é para você também criar uma exposição a partir de um acervo, eu acho que seria interessante. Bom, você falou dessa possibilidade de arte latino-americana, de fato, arte latino-americana era uma coisa que, primeiro, me chamou a atenção que, entrei numa escola de Belasarte, que é a segunda mais antiga do Brasil, e não tinha nenhum contato com a arte latino-americana. Aí foi, isso foi, 2004, acho que foi, que fui fazer um levantamento de como era essa discussão de arte latino-americana nas universidades brasileiras. E, pasme, havia, assim, duas disciplinas que consegui levantar em um curso de arquitetura, em um curso de arte, mas no sul. Ou seja, não existia esse diálogo, ou seja, de alguma maneira, me surpreendia que a arte brasileira, como, 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 como campo, né, se veia meio que, meio, digamos, fora de isso que se chama arte latino-americana, né? Então, essa, essa primeira, essa primeira ficha caiu, que digo, bom, vamos aqui trabalhar algumas coisas, e depois terminei incluindo no curso arte latino-americana, e isso foi legal. Mas quando comecei a ver que havia uma outra, narrativa aí, que também não encaixava, que foi, a primeira coisa que me surpreendeu foi encontrar que o Manifesto Futurista de 1909 foi publicado em dezembro de 1909, aqui, no Jornal da Bahia, antes de reverberar em São Paulo, no Rio, que geralmente se acostuma, né, todo o discurso da emergência, do moderno, está muito atrelado as pesquisas feitas em São Paulo e no Rio, né, mas não no Nordeste. E aí, eu digo, gente, eu quero entender um pouco como é que uma figura como Vicente Rodrigo Monteiro estava fazendo coisas muito antes da semana de 22, como é que um Cícero Dias estava em Recife operando uma série de questões aí, né, né, da semana de 22, e como é que o Manifesto de 1909 era publicado na imprensa baiana. Então, comecei a fazer esse caminho das pedras, né, de ver como há uma lacuna muito grande, em grande, de certo modo, oriunda de falta de pesquisas, de falta de publicações, lógico, né, mas talvez de maior troca de figurinhas locais, né. Então, essas coisas foram, de alguma maneira, sendo, me levando, me empurrando, né, para me concentrar em alguns assuntos. Eu viajo bastante, como falei no início, eu vou muito para o exterior, viajo muito dentro do Brasil, mas também vou muito para o exterior e visito grandes eventos e faço, assim, monto meus percursos em função de ver grandes museus e essa coisa. Quando eu digo grande, não se trata grande de tamanho, mas instituições que você sabe que estão muito na pauta, né, da discussão da arte contemporânea ou das referências da arte contemporânea que a gente costuma ver nas publicações acessíveis aqui na Bahia, né, porque isso é outra coisa. Uma coisa é o acesso que você tem a publicações no sul do Brasil, no centro sul do Brasil, outra coisa é o acesso que a gente tem aqui. Hoje, claro, que com Amazon e plataformas de entrega e tudo isso, melhorou muito, mas havia uma lacuna que me preocupava e, sobretudo, uma lacuna na nossa própria biblioteca da escola. Então, acho que essas coisas foram me empurrando a uma tomada de consciência de que minha ação imediata não era fora daqui. Se eu podia contribuir e ajudar para alguma coisa na área artística, era nesse lugar que eu escolhi morar. Então, meu retorno ia ser imediato para esse lugar onde eu moro. E aí, claro, algumas coisas eu gosto de escrever, não escrevo muito, mas gosto de escrever. E comecei a fazer alguns textos e esses textos começaram a causar uma certa reverberação local, lógico, e as pessoas começaram a me pedir que escrevia isso, faz isso, não sei o quê. Aí, quando foi? Em 2010, final de 2009, início de 2010, a Secretaria de Cultura me chamou para organizar essa exposição de Gennaro de Carvalho. Bom, eu, paraquedista total, não sabia quem era Gennaro de Carvalho, ou seja, mal sabia, sim, que era uma pessoa, um artista que tinha sido, inclusive, professor da escola, mas nunca tinha me interessado pelo assunto. Tudo bem. Ah, e o que ele faz? Tapeçaria? Não é bom. Tapeçaria? Eu não trabalho com tapeçaria, sabe? Eu fiquei meio constrangida quando recebi o convite. Eu digo, cara, o que eu vou fazer? E a pessoa disse, não, você tem Cacifeci, porque você vai trabalhar com a viúva de Gennaro que tem praticamente todo o acervo dele, sobretudo o acervo documental. Eu digo, pô, legal. Aí conheci a Nair, que é maravilhosa, e tive o grande privilégio de praticamente trabalhar oito, nove meses na montagem dessa exposição estreitamente com ela na casa dela, tendo acesso a tudo, a tudo. Então, bom, Gennaro foi um artista que morreu muito jovem, com 44 anos. Ele é escorpião, igual que eu, então a gente já tinha uma ligação. Eu não sou nada ligada à astrologia, mas, cara, quando tem um escorpião na área, eu já identifico, ali tem coisa. É incrível como a gente se reconhece, mas com Gennaro vão, com o Nair me se fala, Nair foi assim, uma figura indescritível, maravilhosa. E aí comecei a descobrir, descobrir, eu digo descobrir porque, insisto, eu, nesse sentido, eu não tenho a memória da infância dos anos 60, dos anos 70, que muita gente tem aqui, muita gente à minha idade tem aqui, né? Claro. Então, o que acontece? Para mim, foi uma descoberta, realmente, foi maravilhoso. e ouvir todas essas anedotas, né? Eles eram super, super irmãos com Jorge Amado, com Hans Bahia, com Calaçã Neto, era uma turma, era uma turma assim, da pesada mesmo. E, claro, isso me levou, a exposição foi maravilhosa, também porque tive um apoio da Secretaria da Cultura pesado, porque era interesse deles fazer a retrospectiva, não foi projeto meu. Eu fui, na verdade, escalada para dar resposta a uma demanda, né? E, e também com, com todo o acervo de Nair, foi maravilhoso, consegui muitos empréstimos de obras, e aí comecei a conversar com muita gente de uma geração que, que eram basicamente meus avôs, meus, talvez poderiam ser meus pais, muitos deles, né? Porque era uma geração que não era minha, né? Então, essa, essa, essa troca foi muito legal, Tive muita escuta por trás de cada trabalho, né? E isso. E qual foi o grande pecado dessa, dessa experiência? Que a gente não conseguiu fazer o catálogo, porque era aquela coisa sempre capenga, que você tem recurso ou para fazer exposição, ou você tem recurso para fazer catálogo, né? As duas coisas eram quase, é uma questão já neurótica, né? Da área cultural, pelo menos aqui na Bahia, e da área de artes, é uma neurose. Você faz uma exposição bacana, tem todo um trabalho e pesquisa, mas não faz o catálogo, que é o que fica, né? Então, eu fiquei muito frustrada com isso. Aí, no ano seguinte, o Graça Bueno, da Galeria Passado Composto, século XX de São Paulo, me liga, me diz, ah, eu não vi a exposição, mas meu irmão viu, né? Que é o Rodrigo Bueno, que é artista, né? Meu irmão viu, amou, não sei o que, eu queria conversar com você. Eu, pô, na Galeria de São Paulo, me liga, para eu falar de um baiano, é uma coisa já que começou a complicar, né? Então, a Graça me convidou para fazer uma exposição que era sobre tapeçaria brasileira, e ela tinha dois artistas, que para mim foram outro portal que se abriu, né? Que era Xangilon e Dugé. E quando, quando eu, nossa, comecei a, comecei a pesquisar, né? Como construir, ela queria fazer um catálogo, e ela disse, não, a gente vai fazer um catálogo, vamos fazer a exposição em São Paulo, na Galeria, mas vamos fazer um catálogo. E, bom, foi muito legal trabalhar com a Graça, porque ela tinha uma, uma vivência de, de uma dimensão de acervos em São Paulo que eu não tinha acesso, né? Ou seja, para todos os efeitos, eu era uma feliz reconhecida, uma gringa que mora na Bahia, né? Que, ah, assim, fez exposições, mas não tinha acesso ou o MASP, ou o MAC, né? As grandes coleções de São Paulo. E a Graça tinha esse traqueixo, né? Então, foi muito legal, porque ela também tinha um, uma série de clientes que tinha no obra, né? E isso, então, foi bacana para conhecer alguns colecionadores, e aí abriu muito meu, assim, meu campo de visão de, de, até onde uma curadoria começou de, um artista na Bahia podia ir num sentido de diálogo mais amplo. E isso, isso é uma preocupação que eu tenho. A partir de, de, de uma exposição de uma curadoria, como a gente pode ampliar um, uma reverberação crítica e um conhecimento para as pessoas que nunca ouviram falar, por exemplo, em todo determinado artista. Então, essa é, essa é uma, talvez, uma preocupação que eu tenho muito nesse fazer curatorial que eu venho desenvolvendo. Até onde a curadoria, ela é um meio para você trazer, aproximar pessoas que não são artistas, que não estão empapadas de arte com uma produção que é altamente significativa. Então, o, o meu, de certa maneira, meu, meu percurso foi um pouco esse, a gente conseguiu fazer um belo livro sobre esses três artistas, sobre essa exposição, foi o catálogo da exposição, mas me deu essa chance de poder afunilar, agulilar muitas questões que eu tinha trabalhando na exposição de 2010 aqui em Salvador. A exposição daqui de 2010, ela foi, talvez, com uma envergadura mais ampla, porque foi uma exposição individual, a partir do acervo da Nair. Quando fomos para São Paulo, teve outras questões que a gente pode trabalhar, principalmente a relação com o design, porque a passada com o século XX, tem um foco em design de móveis também. Então, foi muito rico poder fazer uma montagem de uma exposição com esse diálogo da tapeçaria com as obras com os móveis da época. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante. E não sei qual foi a outra pergunta que você fez. Não, eu já usei como é que foi fazer com as instituições, com a que deu e o Igor. Isso, isso foi, às vezes, comemorativo de algumas datas, e algumas vezes trabalhando com os acervos das instituições também. Bom, todos chegaram por demanda, por convite. No caso do ICVA, eu tinha feito algumas exposições no ICVA, começou todo em 2008, quando foram 130 anos da Escola de las Artes, que a gente estruturou três núcleos, um na Escola de las Artes, outro na Canizares e outro no ICVA. E o núcleo do ICVA, era sobre os artistas contemporâneos baianos. E eu fiquei trabalhando, os outros dos núcleos eram basicamente com a maioria dos artistas já falecidos. Então, eu fiquei trabalhando com toda a galera viva. Então, foi muito legal, porque convidei, conheci vários artistas, muitos já conheci, mas foi, foi muito bacana, porque foram, nossa, acho que foram 36, 40 artistas dentro da galeria do ICVA. E a exposição teve um, para os padrões de visitação do ICVA, a exposição teve uma visitação muito expressiva. Então, o diretor, na época, Urres Guimunda, me chamou, logo, em seguida, que terminou essa exposição, que foi, quando foi? De 2008. Ele me chamou para fazer uma exposição vinculada ao açúcar, que foi Sacarumbá, que foi, esse foi, para mim, o projeto, assim, que realmente me definiu um pouco nesse lugar de curadoria, né? Que foi um projeto bem mais amplo, já com uma interlocução internacional, bacana, né? E isso. Mas, com o ICVA, então, minha colaboração começou em 2008, 2009, né? E, e sempre foi, bom, sempre, assim, eu precisava, pô, eu gostaria de fazer uma pequena exposição sobre, sempre, ou vinculada ao circuito das artes, ou vinculada a algum recorte que eu fazia com, com uma galera mais nova, né? E isso. Aí, eu propunha alguns temas e a gente fazia e o ICVA sempre me deu esse, esse apoio, né? Então, eu, assim, como eu digo, o ICVA é o, é parte da minha casa, né? Eu moro do lado do ICVA, praticamente, né? Então, assim, o ICVA é minha segunda casa, né? E, e sempre fui muito bem acolhida e quando foram 50 anos da fundação do ICVA, Guemunder me chamou de novo, me disse, vem cá, disse, precisamos fazer uma exposição sobre os 50 anos, pensa alguma coisa. eu sabia que o ICVA não tinha acervo próprio, né? O ICVA não tem acervo artístico, tem duas ou três obras que foram doadas, mas não tem acervo artístico. Mas o que se eu tinha visto nas minhas futucadas de arquivos lá, era uma mapoteca cheia de cartazes. Então, eu falei, vem cá, eu posso trabalhar com esse cartaz? Ele disse, olha, a gente, todas as atividades que faz no ICVA guarda os cartazes. Então, na melhor possível, deve ter muita coisa lá, mas ninguém trabalhou nunca com isso. Falei, tá, então deixa ver isso, o que tem aí. aí comecei a limpar, a tirar, a organizar os cartazes. Então, me deu um trabalhão, passei uns três, quatro meses trabalhando com dois estagiários fazendo essa faxinha dos cartazes. E a gente descobrindo coisas, porque, olha que legal, olha essa peça, não sei o que. E eles têm as agendas culturais da instituição. Então, pelas agendas, a gente conseguia ver, muitas vezes não descia o ano, é um pecado até hoje que o pessoal de artes gráficas costuma colocar a data, por exemplo, de uma abertura, mas não coloca o ano ou nos convites e tudo. E depois você quer saber, poxa, em que ano era isso? Então, foram as agendas que nos ajudaram a recompor um pouco esse mosaico de histórias. e foi legal porque também fazendo uma estrutura que foi bastante legal. Sempre, ou seja, aquela coisa, ah, não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer outro, tá, 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 mas eles tinham molduras, pelo menos, na, 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 no Icba. Então, eu digo, olha, eu posso conseguir mais umas molduras aqui. Na verdade, é aquela, um pouco, aquela curadoria gambiarra que você termina fazendo, né? que é você trabalhar com o que você tem da melhor maneira possível. E acho que esse tipo de situação limite que a gente muitas vezes desenvolve te faz rever muitas soluções. Então, eu gosto muito desse, primeiro, da colaboração com a equipe, tanto da instituição ou a equipe que eu puder, quase sempre tenho uma leva de estudante me ajudando, né? Então, é muito bacana porque é um aprendizado para a galera e é uma troca muito rica e, e para mim, a curtição é isso. Depois que abriu a exposição, para mim, não tem graça. Eu gosto, eu gosto dessa, dessa, dessa fase mesmo de montagem, de ajuste, de, nossa, eu tenho um problema aqui, não pode, não pode, botar uma TV nesse lado porque é gesso, não vai aguentar, né? Então, aí entra o arquiteto, né? Aí entra a faceta arquiteto, né? Então, é muito, muito legal desenhar, às vezes, quando, quando a gente pode fazer algum modo, dispositivo, é bacana, né? Mas, mas eu gosto muito dessa, desse, se você me permite a expressão, meter as mãos na massa, né? Menos, sempre termino escrevendo um texto, fazendo muito essa interrupção, né? Também com o educativo, mas, mas o que eu gosto mesmo dessa coisa mais braçal mesmo, e, e do processo riquíssimo de diálogo com os artistas, porque aquela ideia que você tem no início, eu sempre penso assim, talvez seja pela minha formação de arquiteto mesmo, que todo projeto, ele fatalmente é provisório. Então, a gente parte de um programa, de uma ideia muito geral, e na discussão que você vai começando a efetivamente fazer o seu projeto. Então, não tem um projeto assim que diga, ah, consigo levar até o fim tal como pensei. Não. Eu acho que, a Júlia Rebouças que dizia, né? Que seria muito interessante fazer uma história dos projetos de curadoria, dos projetos e não das realizações, né? Que seria muito interessante porque, porque muda muito, né? No processo. E, e, bom, isso é um pouco o que eu tenho, tenho conseguido trabalhar. E quando foram os 75 anos da galeria que veio, que foi uma coisa assim, tipo, eu já estava suspeitando, por quê? Suspeitando. Porque a galeria que veio fica aqui perto também da minha casa e eu estava vendo que estava vendo uma migração para uma outra unidade que eles têm na área dos Guatimim, né? Uma unidade que já tem, nossa, deve ter uns 20 anos, mas estava toda a parte de cursos, tudo, tudo, tudo está sendo muito dirigido para lá. Então, eu digo, gente, aqui veio, está fechando. E o local que eles têm aqui é um local que, desde o ponto de vista de especulação imobiliária, é supervisado. Então, aí entra a arquiteta de novo, a arquiteta desconfiada, né? Eu digo, cara, isso, a galeria vai fechar. Quando eu falei a primeira vez que a galeria ia fechar, todo mundo, mas você é louca, uma galeria que tem mais de 40 anos, imagina que a galeria que veio não vai fechar. E, inclusive, cheguei a falar para o pessoal da arquiteta, eu digo, vem cá, você vai fechar, né? E me disse, não, de onde que você tirou isso? Intriga da oposição, né? Aí me convida, eu já tinha feito algumas exposições lá, também porque uma galeria pequenininha, muito, muito fofa, né? E, e aí, vieram uns 75 anos da fundação do Arquivel e me chamaram para fazer uma mostra com o acervo. E ele tem um acervo legal, porque eles, através, sobre todo os últimos 40 anos, através de uma dinâmica de promover exposição, e você quer fazer uma exposição individual, tudo bem, a gente te dá o espaço, que é minúsculo, o suporte era, o suporte da galeria, você fazia a sua primeira individual, ou em muitos casos, assim, muitos artistas começaram a fazer sua primeira individual lá, mas, em compensação, você deixava uma obra para a galeria. Então, essa mecânica de, assim, de formar a coleção foi uma coisa que me chamou a atenção, gostei muito, digo, oh, gente, vamos dar a visibilidade a isso. Agora, eu me concentrei porque eles fizeram um catálogo desse acervo em 2003, mas não havia uma reflexão sobre esse arco temporal dos últimos 15, 16 anos. Então, eu me concentrei nessa geração que passou pela Quiveu, entre o catálogo de 2003 e que eram obras do acervo. Também foi muito legal, eles fizeram um mini cataloguinho, então ficou registrado, e foi, assim, eu gosto de trabalhar com essas conexões, com esses acervos, e estou, na medida do possível, tentando fazer um, a passo de formiguinha, mas tentando fazer uma reflexão sobre o acervo da Belas Artes, né, que é um acervo importante, e, e, assim, tenho muita preocupação do que, do que fica, né, do que fica, porque as exposições são lindas, bacanas, eu curto todo esse trabalho braçal, mas o que fica para a posteridade, essa questão mais documental, é algo que me preocupa muito, né, e agora, durante a pandemia, eu tive, eu recebi um convite para escrever um verbete sobre arte contemporânea na Bahia, e, bom, claro que a gente não tem as bibliotecas abertas e há uma dificuldade de acesso a material concreto, né, mas aí comecei a, eu tenho algumas coisas, né, e comecei a basculhar a referência, digo, gente, as histórias da arte contemporânea da Bahia são sempre descrições factuais e 90% de biografias de artistas, mas não de uma reflexão sobre o que um facel contemporâneo efetivamente hoje, de você começar a relacionar o artista num contexto mais largo, então, justamente essa é, talvez, minha preocupação neste momento, como é que um artista não por acaso é assustador porque muitos artistas estão migrando, saindo da Bahia, estão indo embora e muitos artistas estão, na verdade, abandonando a arte ou fazer artístico por uma questão de sobrevivência, porque a gente não tem, na verdade, todo o nosso sistema artístico é muito frágil, muito frágil, e não há um conhecimento sobre isso, canso de receber artistas que chegam ou me ligam e me dizem Alê, tem alguém que quer comprar minha obra, qual preço que eu boto? Gente, formação de preço é uma coisa que a gente deveria ter uma discussão muito mais no chão, assim como qual é o teu raio de circulação, então, essas questões me preocupa muito, me preocupa muito porque dói você ver gente que tem um potencial maravilhoso e que não tem interlocução, que não tem alguém em quem se apoiar, então, um pouco isso. Eu ia te perguntar, mas acho que não vou nem te perguntar exatamente sobre isso, mas sobre o Rumos, você trabalhou com o Agnaldo Farias e grande equipe entre 11 e 13, tem também esse projeto Triangulações, que você fez algumas edições com outras curadoras também, que acho que é muito bacana, mas outras pessoas em entrevistas comentaram também, então, eu pensei que talvez fosse mais bacana pedir para você comentar sobre dois projetos específicos que também tem esse cunho colaborativo e que foram aí em Salvador também, em outras cidades da Bahia. Um é o Circuito das Artes, eu adoraria que você contasse um pouco, você citou ali rapidamente aí o que é o Circuito das Artes, como é que ele foi se desenvolvendo, e o outro, claro, sobre o qual se poderia falar 10 horas a respeito, é a Bienal da Bahia, como é que foi a experiência de participar desses dois, porque eu sinto que nesses dois projetos me parece que tem essa capacidade sua tanto de lidar com uma geração mais jovem, quanto de lidar com nomes que já são vistos como históricos que carecem de publicações, de mais pesquisa, etc, etc. Bom, o Circuito das Artes é um projeto que começou da mão da Eneida Sanches, que é artista, e que teve, ela coordenou a galeria aqui, durante um tempo, e não me lembro bem, acho que foi um projeto que começou Art for Sale, que era uma mostra que chamavam os artistas traz suas obras, traz até três obras de pequeno formato, e essas obras eram expostas, as obras estavam na venda, uma coisa bem despretensiosa, mas que visava, na verdade, estimular a compra de artistas que não tinham galeria, artistas que estavam muitas vezes com uma produção aí esperando um olhar, né? Então, esse projeto começou em 2006, 2005, acho que foi, e Eneida fazendo, trabalhando com produtores culturais, então, foi levando, e por que Circuito das Artes? Porque nucleava as galerias e os espaços de circulação artística dentro de uma área muito pequena, de um quilômetro e meio, que ia desde a galeria Canizares à galeria do Conselho no Campo Grande, e depois ia até os institutos culturais, que hoje tem o Instituto Cervantes, a Aliança Francesa, e o Palacete das Artes. Então, era muito agradável porque se fazia uma convocatória totalmente, não era convocatória, era convite. A Eneida chamava os artistas e, bom, tinha um artista, ah, posso chamar fulano? Chama, tudo bem, traga em três horas. Só que era uma coisa muito assim, doméstica, e o negócio começou a crescer. Aquilo que começou com uma pequena exposição de dois lugares, acho que foi, uma coisa assim, começou a crescer, começou a se ampliar. E em 2010, acho que foi, eu encontrei com a Eneida porque eu cheguei numa exposição que, claro, eram tantos artistas em tantos lugares e a montagem era uma loucura porque as pessoas iam trazendo seus trabalhos, assim, tipo, um dia antes da abertura, não havia curadoria possível ali, era assim, bem montagem. Só que quando você dizia pequenos formatos, começou a haver um entendimento que pequeno formato era quadrinho 30 por 30. Então, chegou um dia, chegou uma, exposição que eu fiz, porque assim era uma parede toda cheia quadradinho, né? Então, quando eu olhei, olhei aquilo todo com sua, com sua, sua identificação, tudo bem, mas quando eu olhei assim, vem cá, ou isto é composição modular ou é a vingança aos quadradinhos. E aí, cheguei para a Eneida e digo, vem cá, o que foi? a vingança aos quadradinhos. Eu sou muito irreverente. Gente, eu estou fazendo um esforço brutal aqui para me comportar, mas eu sou muito irreverente. é um grande defeito que eu tenho. E eu cheguei na lata, falei para a Eneida, vem cá, que é a vingança aos quadradinhos? E ela morreu de rir, se acabou de rir 10 dias, né? E me disse, Ale, você não podia ter sido mais cirúrgica. Eu digo, não, desculpa, eu acho que tem um mérito enorme, a iniciativa, mas chegou um ponto que precisa dar um freio de arrumação, né? Porque há um potencial maravilhoso aí para trabalhar. Tá, mas é que eu não sou curadora, eu não sei como fazer isso. Eu tenho todo esse trabalho de produção, de falar com os espaços, cada espaço tem sua regra, né? Então, eu disse, pô, é muito complicado. Eu digo, bom, se eu puder te ajudar, estou à disposição, tá, tudo bem. A gente não se conhecia muito bem com a Neida, depois viramos irmãs, né? Mas é porque eu tenho vários irmãos, assim, dessas coisas, dessas paradas, né? A gente termina, e que eu acho que o mais bacana de todo, de todo esse, esse faceta, toda essa loucura é isso, né? E quando chegou 2012, Alexandra, foi 2012 que foi, que a Neida me disse, Ale, temos 10 espaços para coordenar. agora eu quero que você me ajude. Digo, bom, deixa eu chamar Valoíso, porque Valoíso é artista plástico, né? E é uma figura tão cruel quanto eu, né? E quando eu falo isso, tenho total tranquilidade para dizer na lata, gostei, não gostei, vamos partir para outra e pronto, né? Então, eu digo, Valoíso é um cara assim, que eu tenho uma trajetória, né? já um cara desses artistas da velha geração, né? Então, eu digo, pô, Valo, bora dar uma mão à Neida, porque o negócio está russo. Tá, ótimo. Eu sei que foi assim, tipo, em uma semana que a gente foi, primeiro eu falei para a Neida, você não diga para as pessoas que entreguem a obra o dia, não. Você fala que a galera entregue pelo menos 72 horas antes. claro que roube atraso, tudo bem, mas eram 102 artistas e todos trazendo três peças. Então, digo, bom, tá, tudo bem, no mínimo eu tenho que dar um respiro, mas com dez espaços, com 102 artistas, cada um com três peças, eu tenho aí um volume como para, no mínimo, conseguir fazer algum grupinho, sabe? E foi assim, eu falei para Valoíso, eu digo, vem cá, vamos fazer um recorte, porque eu acho que estão emergindo alguns assuntos dessa produção. É uma produção que está toda saindo do forno e que, cara, estão passando coisas nas cabeças das pessoas. Então, bora organizar. Então, foi uma loucura, mas a gente fez o primeiro, o primeiro, assim, a primeira curadoria mesmo, aos trancos e barrancos, mas saiu, todo mundo achou lindo, maravilhoso, que salto que o circuito deu, a gente sabia todas as fragilidades, mas tudo bem, foi muito bem recebido. E eu fiz a loucura, 24 horas antes, quando tive todas as obras, de escrever sobre cada um desses artistas, pelo menos uma frase, sabe? Uma frase. Foi uma coisa que eu voltei para cada espaço, sabe? O grupinho, disse, olha, aqui vamos, temos predominância do desenho, aqui temos predominância que sabe isso. Cara, quando os artistas começaram a ver seu nome num texto, muitos vieram para mim e me disseram, ah, é obrigada, é a primeira vez que alguém escreve algo sobre mim. E não era nada, porque não era nada, né? Então, aí eu comecei a perceber que a coisa era mais complicada. Então, falei para a Neida, não, eu só posso te ajudar se você faz uma mexida profunda no critério de seleção. E aí, no ano seguinte, já fiquei três anos fazendo os outros três circuitos e o circuito era assim, de artistas que moravam na Bahia ou que eram baianos e que pelo menos passavam longas temporadas aqui, né? Na maioria, a maioria, 99% eram artistas que moravam aqui. E a gente tentou buscar artistas que não fossem só de Salvador. Se era o circuito das artes, era um circuito que tinha que se preocupar por essa interlocução um pouquinho mais regional. Então, começamos até, quando fizemos o edital, começamos a ter participação de gente de fora, de fora, do interior, né? Então, rompemos um pouco essa macrocefalia de Salvador, né? Então, no ano seguinte já foi legal porque, claro, tinha uma galera de artistas que já estavam acostumados a que Santa Eneida ligava para eles e ia em casa buscar as peças. Então, isso, claro, quando começamos a ter um edital, essa modalidade começou a cair por baixo. E, ao final, terminamos fazendo um formato que, no ano seguinte, eu falei para a Eneida, poxa, vamos, em lugar de pedir as obras, vamos fazer uma convocatória com um pouco mais de tempo e tentar dar uma orientação para os artistas. Vamos pedir portfólios? porque a gente pedia só as obras, a obra enquanto objeto. Eu digo, não, de repente a gente pode ajudar fazendo essa orientação. Então, começamos a receber portfólios, a fazer uma seleção, algumas obras já estavam prontas, claro, mas alguns artistas começaram a ter projetos que começaram a apresentar. Eu me lembro de Pericles Mendes que mandou um projeto que era todo usando as fiações. E eu digo, poxa, Pericles, eu acho que esse, ele é fotógrafo, só que ele estava trabalhando, querendo explorar algumas coisas que eu falei, digo, poxa, Pericles, por que você não traz esse projeto que você nunca fez ainda para o circuito? E ele me disse, olha, já mandei para os três, quatro editais no país inteiro e nunca, sempre sou recusado, então, digo, bom, mas vamos fazer, bora fazer. Então, foi assim, sabe, esse trabalho de começar a dar, a escutar os artistas durante o processo e não quando a coisa já estava pronta, né? Então, isso foi muito, muito bacana porque começamos a ver que o circuito, ele não era apenas uma amostra, ele podia ser uma instância, sabe, de construção, de diálogo, de suprir uma lacuna, né? Que os artistas fora da Escola de Belas Artes não tinham acesso, né? Então, então, foi muito, foi muito bacana. E aí, surgiu em 2013, foi em 2013 que surgiu a perspectiva com essa mesma preocupação de criar interlocuções regionais fora do Estado. E eu que vinha de trabalhar com o Rumos, tinha feito mapeamento, para mim, o Rumos foi uma escola de curadoria, né? Porque eu fui curadora de mapeamento, terminamos sendo curadores adjuntos, mas éramos oito curadores no país todo, né? Então, a gente, eu fiquei com quatro estados, com Bahia, Sertipi, Alagoas e Cernambuco. E eu organizei dez roteiros, em três meses, dez roteiros de mapeamento. Em grande medida, indo para os lugares onde se estavam instalando as novas universidades, lugares que foram afetados pelo projeto Monumenta, que representava uma injeção de recursos que podia trazer, né? A emergência de novas coleções, de novas produções, aí, uma fluência ou uma visibilidade dos artistas. E fiz esse projeto todos, assim, carregando minha mochilinha e indo para o campo, né? Então, foi uma coisa, as quatro capitais já tinham sido muito contempladas no rumo anteriores, mas me preocupou muito ir para esse interior e ver um pouco o que que havia. Claro que fui para as capitais também, mas as capitais tinham, de alguma maneira, um circuito já de legitimação. Então, como no rumo se eu tinha desenvolvido esse trabalho de mapeamento, foi maravilhoso e compartilhado isso com outros curadores, então, foi uma coisa que eu já trazia um pouco essa experiência e digo, bom, a gente precisa fazer umas interlocuções mais regionais, porque a gente pode fazer umas conversas muito bacanas e colocar principalmente os artistas em contato, né? E aí surgiu triangulações, em grande medida, com a colaboração maravilhosa de Marília Panitz, porque Marília que trazia sua experiência pesada, né? De curadoria e que Marília para mim era uma curadora assim, master, né? Então, eu digo, uau, Marília, conhecia a Cristejo, então, eu digo, pô, Cristejo também tinha um nome já feito, né? eu digo, poxa, legal. E aí, eu digo, bom, então, vamos ativar só com gente grande, né? Vamos chamar Vitor Casundé, então, foi ótimo trabalhar com Vitor, com a Bânia Leal, né? Na Pinacoteca, em Maceió, foi muito legal, o projeto, a ideia de triangulações era justamente fazer uma triangulação entre Salvador e outras duas cidades. E aí, o que acontecia? O Circuito das Artes aqui na Bahia era um pouco o, digamos, o preâmbulo. Por quê? Porque era desses artistas que se mostravam no circuito, na edição do circuito daquele ano, a gente selecionava 20 que iam para interlocução regional, porque não podíamos levar todos, né? Então, a gente selecionava esses artistas, essa seleção era feita pelos curadores, eu como curadora de Salvador, tudo bem, tinha, era suspeita, mas os outros curadores que vinham de fora que começaram a fazer muito esse olhar sobre essa produção daqui e as possíveis conversas com os artistas que eles tinham da sua região. então, essa troca foi muito legal. Mas, infelizmente, assim, por exemplo, no último ano do Triangulações, eu não consegui ir para Goiânia e para Fortaleza, porque a gente estava com um recurso liberado pela Secult, que era assim, não cobria a metade da demanda que a gente tinha para poder fazer. Então, o projeto começou bacana em 2013, em 2014 já sentimos o baque, e em 2015 praticamente pagamos para trabalhar. Em 2016 só consegui fazer uma edição comemorativa de 10 anos do Circuito das Artes, mas achar triangulações não tinha como. Então, é isso, e dessa experiência toda ficou acumulada uma angústia e uma frustração, em todos os que participamos, de não ter tido um catálogo para poder fazer essa síntese. Então, eu ainda não desisti disso. Eu já falei para a Eneida, a Eneida hoje está morando em São Paulo, mas eu já falei para a Eneida várias vezes, eu não desisti ainda de fazer o catálogo do Circuito, porque acho que é uma experiência que a gente precisa como legado desses 12, 13 anos de praqueixo que a gente deve aos artistas. Então, foi uma experiência muito bacana. E depois você quer a Viennard da Bahia. Exatamente. A Viennard da Bahia foi, nossa, a cereja do bolo. fala curtição, a cereja do bolo foi a Viennard da Bahia. Bom, o projeto foi maravilhoso, o projeto era muito rico e aquela coisa, o projeto originalmente previa muito mais, sempre como uma espécie de iceberg, o que foi feito foi aquilo que você vê do iceberg, mas teve muitos problemas, muitos problemas de gestão propriamente por parte das instâncias superiores, da Secult, liberação de dinheiro, tudo isso, porque aquela coisa você não consegue pensar um projeto de fôlego se você não tem um mínimo, na mínima base material para você contar, porque você, para muitos burocratas ainda, a ideia de artista é de que se você está pagando a execução da obra, o artista não precisa receber, essa é a primeira coisa, isso foi uma luta que gente como Dilsson Miller, Jairson Heráclito, tiveram uma luta hercúlea para convencer as dimensões burocráticas que o artista é um trabalhador, não é algo que pipoca por obra e graça ao Espírito Santo e é que o artista trabalha e trabalha muito, então, esse educativo burocrático já começou por aí, e depois a questão institucional que você tinha todo concentrado no Museu de Arte da Bahia, que acabou se formando a República do MAM, a gente tinha uma verdadeira República do MAM lá, e eu não estava muito lá permanentemente, porque eu fiquei com os projetos comissionados, dentro da equipe curatorial, eu fiquei com os projetos comissionados, então, meu trabalho foi mais em solitário com uma dúzia de artistas que estavam fazendo quase todos fora do MAM, então, os projetos comissionados foram muito trabalhosos, no sentido que estávamos sempre com este empecilho de que o artista fazia uma proposta e resulta que a gente tinha que correr atrás para ver se tínhamos recursos para poder levar a ideia adiante, então, tivemos muitas marchas e contramarchas, o resultado foi, eu fiquei muito satisfeita porque vi o empenho tanto dos artistas quanto de toda a equipe de produção, que foi admirada, mas é aquela coisa que você diz, gente, a gente extrai leite de pedra no sentido burocrático da palavra, porque por mais que a gente cumpria todos os prazos, chegava com tudo, tudo, tudo prontinho, sempre havia um empecilho de que o recurso não saiu, vamos liberar só daqui a um mês, você diz, cara, você precisa pagar as pessoas, precisa comprar hoje, não tem como, então, tivemos assim, muitas adaptações dos projetos dos artistas, não apenas o projeto da Bienal, que terminou sendo, acho que eu tenho uma dimensão, uma abrangência que ainda as pessoas não têm consciência, porque a Bienal terminou sendo, tendo uma capilaridade, que eu acho que talvez daqui a 20 anos a gente tenha esse reconhecimento, porque eu tenho muita esperança que houve uma quantidade significativa de escolas que foram visitadas a Bienal, e que eu fico me perguntando na cabecinha daquelas crianças a ideia que ficou de arte e até onde isso não foi um start para o que essas pessoas venham fazer daqui a 10, 15 anos. Acho que ainda estamos muito próximos, apesar de que foi em 2014, a Bienal, qualquer um diria há muito tempo já. Sim, lógico, deveria ter havido já uma quarta e uma sexta edição, se é uma Bienal. Mas as questões de tempo e espaço na Bahia são profundamente relativas, sobretudo o tempo. Pelo menos só aqui na Bahia que eu conheço as três dimensões do tempo. Tem a hora, tem a horinha e tem daqui a pouco. Então, quando um baiano te diz uma hora de reloxo e você diz vem cá, tem uma outra hora que não seja de reloxo, é porque o baiano está sendo rigoroso, ele está respeitando o tempo. Quando ele te diz em cinco minutinhos se prepare para o chá de cadeira, o sol diminutivo, o tempo diminutivo, chá de cadeira. E quando te diz daqui a pouco, é uma entidade absolutamente indefinível, quando esse daqui a pouco pode ser. então, Bienal na Bahia, eu acho que assim, passaram entre a segunda e a terceira edição 46 anos, então, tranquilamente, entre a terceira e a quarta, só os orixás que sabem, né? Porque pelas construções astrais burocráticas, a Bienal não vai sair para essa encarnação, não. Mas foi uma experiência muito legal trabalhar com, era uma equipe enorme, enorme. Até hoje, eu vejo pessoas assim que, digo, pô, eu conheço essa pessoa de algum lugar e foi da equipe da Bienal, sabe? Mas foi maravilhoso, teve, nossa, teve momentos assim que foram, talvez não de uma afluência de público massiva, né? Isso que eu acho que, em grande medida, o que prejudicou foi justamente essa indefinição, porque eu rodo Bienais no mundo inteiro e me planejo um ano antes. Então, se eu sei que vai ter uma Bienal em tal lugar, eu preciso me planejar com meses de antecipação. Nós abrimos a Bienal no 29 de março, foi, Alexandre, não me lembro agora se foi em março ou abriu, uma coisa assim, tipo um fim de mês e a gente não sabia se ia conseguir dar conta das exposições que tínhamos planejado abrir na semana próxima, porque tinha muitas tendências e principalmente financeiras. Então, você não sabia porque as gráficas não sabiam se te entregavam as coisas no tempo, porque você não sabia se a empresa que trazia os andaias para montar tal coisa ia conseguir, sabe, não dar essa carta essa carta de crédito para o pagamento depois. Então, o pessoal do administrativo do MAM foi assim heroico, heroico. E aí, infelizmente, isso virou uma prática, pelo menos na Bahia, isso virou uma prática. Nós não temos uma iniciativa privada em Salvador, nem em Salvador, nem na Bahia, praticamente. não existe iniciativa privada como você tem em outros lugares, por exemplo, no Rio, no São Paulo, que você tem fundações privadas, aqui não temos. Então, o que acontece? Nossa realidade, para quem trabalha com arte, é dependente estreitamente da Secretaria de Cultura do Estado, porque, por exemplo, a Prefeitura de Salvador também não tem uma área que seja especificamente de apoio, estímulo e fomento às artes profissionais. Então, essa dependência, nosso cliente principal, entre aspas, é a Secult. E esse cliente faz o que ele quer, quando ele quer. Então, se chama mecanismo burocrático, já é uma dor de cabeça. Em qualquer lugar, imagina que a gente não tem ninguém para, digamos, se contrapor a isso. Então, a Bienal foi, acho que 90% dos problemas foram decorrentes dessa postura, dessa postura, digamos, já institucional de nosso principal cliente. Isso eu digo com todas as letras para quem quiser ouvir. Tem muita gente que não quer se indispor de ser, fazer essa crítica, porque na Bahia, se você fala que você não gostou do mundo, você coleta inimigos. Mas eu digo com conhecimento e causa, cara, porque a gente viveu isso na pele. então foi, agora, como o processo foi fantástico. Fora que a gente teve no meio também Copa do Mundo. Foi outra, outra surrealidade, não é? Foi incrível. E eu falei, o pessoal até ficou chateado, porque eu falei, gente, não vai ter Bienal enquanto tiver Copa do Mundo. Nós estamos dentro do raio de interdição do estádio da Forte Nova. Não vai ter Bienal. aí todo mundo, mas, ah, que eu vou ser muito pessimista. Não, mas, gente, não adianta. É o melhor, assuma, aceite que dê menos, porque é complicado. Mas, como experiência, foi incrível. Então, eu queria te perguntar sobre uma outra coisa que eu acho que você já comentou um pouco aí, mas eu acho importante perguntar sobre isso precisamente, que é o seguinte, a gente, quando falou dos seus primeiros projetos, sempre tinham mais um cunho histórico, digamos. E aí, esses últimos projetos que a gente comentou aqui, eles, como, por exemplo, a Bienal da Bahia, o Meio Circuito das Artes, tem muito uma relação de acompanhar o nascimento dos trabalhos, a ideia do trabalho comissionado, enfim. E aí, depois, recentemente, você fez essa exposição em 2015 com o Grupo Gia, em 2016, 2017, você fez algumas exposições com o Fábio Magalhães e tal. Então, eu não queria nem te perguntar, te pedir para falar sobre esses projetos específicos. Eu queria mais perguntar, assim, como que é para você lidar com uma geração, digamos, mais jovem de artistas e acompanhar esse processo criativo deles, porque é um processo que é o modo desoperante, pelo menos para mim, é quase que o oposto, muito diferente do que um projeto como esse você fez em torno do Genaro. Então, como que é essa ideia de dialogar com artistas que estão no processo, digamos, entre largas aspas, de formação, enfim, de bem que está todo mundo em formação o tempo inteiro, mas artistas que têm menos experiência, digamos assim, como, sei lá, como o Arthur Escovino, quando participou da Bienal da Bahia contigo também, como é que é para você essa outra possibilidade da curadoria? Depende muito do artista, depende muito do artista, porque tem artistas que, por exemplo, artistas que eu tive a possibilidade de trabalhar mais idosos, como o Sánchez Caldaferri, a última exposição, se não me equivoco, o Sánchez Caldaferri eu fiz, que estava dentro dos artistas homenageados do Circuito das Artes. Gente, Sánchez Caldaferri é um adolescente, praticamente, era ótimo, assim, com ele. A gente teve conversas maravilhosas, mas era uma pessoa talvez muito mais acessível do que alguns artistas mais novos, que tem um... Às vezes, estão em um momento muito conturbado do seu processo e você tem um diálogo difícil, difícil. Então, acho que sempre depende do artista, depende muito do artista, do tipo de exposição. quando são exposições coletivas, a experiência que eu tenho tido é que são exposições que, de certa maneira, se cria um diálogo, assim, de camaradagem que nunca tive problemas, assim, de... Estou tentando pensar aqui qual é a... Assim, não me lembro de um artista que eu diga ah, tive muito problema em trabalhar com ele, não quero trabalhar mais. nunca chegou a um ponto desse. Agora, obviamente, que você tem desencontros, falta de concordância em muitas coisas, isso é natural, lógico, inerente, e é mais, eu vejo que se não tem esse tipo de desencontros, às vezes, até acho meio suspeito, porque a concordância total também não... eu vejo com maus olhos, né? Eu acho que tem que ter um... assim, uma liberdade para a gente poder dizer, olha, por esse caminho eu não me sinto confortável, não é minha visão, né? Na Santa Paz, e vamos encontrar um ponto médio que agrade você e que agrade a mim, né? Vamos resolver. agora, não me lembro de nenhuma situação, por exemplo, eu não consigo separar um artista por uma trajetória, de repente, mais consolidada ou talvez por uma faixa etária, né? Mais idoso, né? De um artista que por ser mais novo, não, ao contrário, eu acho que o que eu tenho encontrado até agora com todos os artistas que eu tenho trabalhado são relações muito fraternais, né? De diálogo. E gosto muito disso. será que eu tive sorte? Não sei, não sei, mas até agora nunca mais aconteceu. Tem alguns artistas, obviamente, que me divido muito mais, porque são Tutti Minervino, Orgia, são o que eu chamo a galera que não presta, né? Que a gente só dá risada, né? Que é muito divertido, com o Arthur mesmo. Nossa, com o Arthur foi uma tratar a outra, assim. Mas é aquela coisa que o trabalho vai fluindo e a gente pode até discordar, discutir, tudo, mas sempre num clima extremamente leve, né? Então, não me lembro, não faço essa distinção. Claro que quando, por exemplo, no caso do trabalho de Gennaro, poxa, eu adoraria se pudesse ter tido a chance de conversar com ele. De alguma maneira, busquei estabelecer essa conversa com a documentação que ele deixou, com as fotos, com toda essa coisa, que é uma coisa um pouco mais, talvez, num patamar mais afetivo. Claro que você idealiza muito, né? Porque você não está ouvindo o cara falando no teu ouvido, né? ou frente a frente, o que pensa, mas não faço essa distinção. E também não me vejo como historiadora. Eu não me vejo como historiadora. Tenho o maior respeito pelos historiadores e eu acho que eu não tenho instrumental metodológico para me considerar uma historiadora. Agora, o que eu faço, vou tentando deixar aí registrado. Não por mim, mas pelos artistas, pelos processos. porque, infelizmente, a gente tem uma imprensa muito precária que você não pode apostar de que você vai ter crítica cultural ou uma cobertura medianamente competente para a posteridade. E você não tem publicações específicas. Cada vez são menos catálogos. Agora, há uma tendência forte para a virtualidade, mas eu tenho muitas reticências com a virtualidade, porque é aquilo que se perde, né? Então, é volátil. Por exemplo, todo o site do MAM, os sites de instituições na Bahia são uma tragédia. E agora, na pandemia, você não tem uma que você possa dizer. Todos os museus no mundo estão fazendo atividades online e tudo. A gente não tem um acervo online, sabe? É uma pena, é uma pena. o MAM, que era o museu que tinha um site muito legal, pelo menos durante a gestão da Solange Farkas e Estela Carroço, nossa, tinha um site maravilhoso. Depois, com a Bienal, se criou muita coisa e tem um Unisul publicado só sobre a Bienal, mas não nessa dinâmica do museu. É sobre a Bienal, não da dinâmica do museu. simplesmente o site saiu do ar, foi retirado do ar. Então, toda essa memória que a gente tinha construída, pelo menos, insisto, desde a gestão da Solange Farkas, que ela teve esse cuidado de criar um site muito dinâmico, em que a gente tinha tudo que passava pelo museu. Nossa, você tinha registro ali. E, infelizmente, isso tudo se perdeu. Então, a única coisa que hoje que confio, pelo menos aqui na Bahia, é no que está impresso e em alguma estante da biblioteca. E isso desde que a gente não tenha um incêndio que leve a biblioteca. Queria te fazer uma última pergunta aqui, então, antes de a gente trazer as imagens que você selecionou e acho que essa pergunta tem até a ver com as imagens. É que, nos últimos anos, você tem colaborado com o Paulo Coqueiro, e tem feito também algumas exposições com ele de fotografia e se organiza nos últimos três anos, se não estou enganado, um colóquio de fotografia. Então, eu queria que você comentasse um pouco desse interesse pela fotografia, porque, é claro, o seu interesse e prática no desenho, como o Urban Sketcher, que eu sei que você é também, é claro, eu sei, já fui desenhado por você, passei por esse processo já, mas eu queria te perguntar sobre a fotografia em si. Enfim, de onde tem vindo esse interesse e como tem sido essa colaboração com o Paulo também? Olha, o interesse pela fotografia, bom, logicamente, eu gosto de fotografia, mas eu não sou fotógrafa, eu não sei como funciona na Câmara, praticamente, e meus amigos fotógrafos morrem ricos nisso, porque eu tenho trânsito aí no âmbito de seleções e isso, mas eu não sou fotógrafa, tudo bem, não sou uma alta quadrada também, mas não sou fotógrafa, vamos reconhecer isso, vamos começar por reconhecer isso, que tem uma especificidade da linguagem, agora, o que acontece, pelo menos aqui em Salvador, e agora falando em Salvador, eu tenho percebido que há um fenômeno bem curioso, a categoria dos fotógrafos, ou a classe dos fotógrafos, ou como você quiser chamar, é a única que está bem organizada, em que sentido? Em ter uma mediana consciência da sua trajetória com catálogos existentes, com acervos específicos de fotografia, com instâncias de discussão da fotografia, específicas da fotografia, com eventos que eles promovem, e a classe artística da fotografia se move muito, assim, é bastante solidária, é muito diferente do que você vê em outras manifestações. E aí, o que aconteceu? me chamaram uma vez para fazer uma conversa sobre fotografia e conheci alguns fotógrafos mais de perto, porque uma coisa é você conhecer como artista, mas aí comecei a criar uma amizade com alguns deles, e hoje, por hoje, eu tenho um grupo no qual o Paulo é um deles, que somos muito amigos, a gente viaja juntos, inclusive, faz uma festinha juntos, sabe, tudo, somos todos, e eu sou a única que não é fotógrafa, né? Então, é muito divertido, porque eu brinco muito com isso, e desse grupo que surgiu a organização do coloquio de fotografia. Então, começamos a partir de uma protesta que a gente fez chamada Carta das Laranjeiras, que envolvia mais um grupo muito maior, que fizemos um protesto muito bem humorado da reivindicação da volta do Prêmio Pierre Verge de fotografia, que é um dos poucos prêmios nacionais de iniciativa pública, e a partir desse, da volta do Prêmio Pierre Verge, a gente sugiriu fazer o Prêmio seminário, a gente pensou vamos fazer o seminário, o seminário fica uma coisa muito, talvez, formal, mas vamos fazer um coloquio. E, em princípio, a FUNSEP, que era a instância organizadora, estava tudo bem, nada, ótimo, conseguimos a escola da Vila Sarte, eu, para onde vou, eu carrego a escola da Vila Sarte comigo, porque eu sou professora da Vila Sarte, então, pronto, eu sempre vou com a escola comigo, eu digo, gente, a escola da Vila Sarte Sarte, tudo bem, pode ser uma instituição que albergue o coloquio. Tá, mas aí falamos com o ICVA, o ICVA também se pontificou, tinha melhor condição de teatro, isso, para fazer lá o evento, só que assim, tipo, uma semana antes, a FUNSEP empurra fora, as promessas de subsídios e de apoio que eles tinham feito, eles não podem honrar, então, a gente resolveu, quer saber, a gente vai levar esse coloquio para diante, e fizemos, e já tínhamos todo mundo articulado para vir, de fora, e tudo, então, foi um sucesso, e a partir disso, nós dissemos, bom, a gente não pode deixar agora a peteca cair, a gente vai fazer um segundo evento, e tudo assim, na base da solidariedade, porque nunca tivemos, assim, um apoio financeiro. No ano passado, no ano, sim, a ver, o último que fizemos foi em 2019, em 2019, tivemos apoio, trouxemos o Daniel Sousa de Uruguai, do Centro de Fotografia em Montevideo, que é maravilhoso, e eu consegui que o consulado uruguaio nos desse, pelo menos, a passagem para o Daniel Bito, então, foi ótimo, porque foi o único apoio que tivemos, e depois, com a Fototec, que bancou a vinda do monumento maravilhoso da Graciela Iturbide, vindo de México para cá, e foi, nossa, foi luxo e riqueza, ou seja, luxo e riqueza dito assim, mas a gente não tinha dinheiro para nada, foi fazendo vaquinha, sabe, tudo, mas foi muito legal, foi a última edição, e, bom, graças a Mamédia, que fez uma produção, assim, com o Paulo Coqueiro, do catálogo, está todo online, então, a gente tem um site bem organizadinho, acho que é o único evento que eu tenho participado, assim, como organizadora, também, que temos, acho assim, uma homepage de referência bem legal, e o Paulo é fotógrafo, e ele ganhou o prêmio desse, desse, como é, editado, Pierre Verget, prêmio fotografia, e ganhou o primeiro prêmio com um projeto que se chama Nomida Para Mim, e quando esse projeto começou a circular, ele foi exposto pela primeira vez fora do país, no Centro de Fotografia de Montevideo, mas, gente, eu não tenho nenhum vínculo com o Centro de Fotografia de Montevideo, não por ser uruguaia, é bom que se diga isso, veio por outras, por outras ligações, e o Paulo, a determinada altura do Partido Medicial, ele disse, eu preciso de uma curadora comigo, o projeto está resolvido, mas cada vez que ele é exposto, nos traz um desafio de montagem, e isso, então eu tenho acompanhado o Paulo nesse projeto que é muito divertido também, então, mas isso dá para outra conversa, mas, o, mas, o meu vínculo com os fotógrafos tem sido esse, também, digo, acho que como um grupo que tem uma, uma linguagem que os une, eu tenho, além de, feito amizades maravilhosas, tenho aprendido muito com eles, de uma área que não é, bem, a minha praia, no sentido que eu não sou fotógrafa, né, agora já no desenho, sim, no desenho é outra área, mas a questão dos sketches, eu faço parte de uma comunidade internacional, que é essa USK, Urban Sketchers International, e é um hobby, eu não, não tenho nenhuma pretensão artística, nada disso, né, essa, essa é outra coisa, também fiz uma exposição sobre os sketches, mas, não, mas, não, não tinha uma pretensão artística, né, é outra, é outro link, né, na minha vida, pelo menos, é outro link, mas, sim, sei lá, é tudo que eu faço porque eu gosto, se eu não gosto, não me envolvo, né, então, assim, tem que ter uma coisa, talvez seja uma postura muito hedonista da minha parte, mas, eu sou, realmente, entro num projeto porque eu acredito nele. Alejandra, você escolheu, então, duas imagens aqui, queria que você falasse um pouquinho por que cada uma delas é importante para você. Bom, essa é uma imagem que não é minha e do Hoppen Binder, é um fotógrafo que acompanha o trabalho do Olafur Eliazón, isso é uma instalação que se chama Your Felt Path, né, e é um trabalho que eu vi no 17º vídeo Brasil, em São Paulo, e eu gosto muito da imagem porque quando você me falou, seleciona uma ou duas imagens, eu pensei, nossa, a gente está vivendo numa overdose tão grande de imagens que o que é imagem hoje é uma coisa que ultimamente tem me perguntado até onde o que para mim é uma imagem forte e extrapola o visual, né, extrapola o visual, e por isso gostou de trazer isso porque é uma vivência que eu tive muito concreta com muita gente que viu esse trabalho do Olafur Eliazón, que foi uma coisa muito legal da, em determinado momento aí aparece em uma sombra, mas tinha uns momentos que você tinha realmente a construção da ideia de infinito, de ausência de limite, né, apesar de a gente ter consciência que estava dentro de um espaço de limitado, de uma sala, tudo, mas foi uma coisa muito, que me impactou muito e que acho que é bastante eloquente para o momento que a gente está vivenciando, que eu não estou conseguindo enxergar qualquer ideia de meta, mas também não consigo enxergar qualquer ideia de limite, né, eu não sei se eu vou me tombar contra alguém ali mais na frente ou se eu vou poder seguir andando indefinidamente até onde, né, então é uma imagem que me me traz muito, eu selecionei na verdade duas imagens que remitem muito a estas polaridades, uma que é a total presença da luz, mas sem nenhum elemento de referência, é um vazio que pelo menos para quem vem da arquitetura é profundamente eloquente, porque não é um vazio enquanto ausência de objetos, sim enquanto a construção de novas relações, mas que você te obriga a sair de todos os parâmetros de referência, né, e a próxima, essa é uma foto horrível que eu fiz com o meu celular no meio da instalação do Tino Segal na documenta, de casa na documenta 13, que é This Variation, This Variation, que, cara, nunca me senti tão insegura a entrar num espaço, primeiro porque ele não estava no programa, né, você tinha que fazer meio uma chincaninha para encontrar onde que estava o trabalho do Tino Segal, porque ele não estava oficialmente relacionado nos artistas da documenta, né, ele fez questão de que não relacionassem, então foi uma surpresa, assim, muito interessante, eu sabia que tinha uma obra de Tino Segal, mas não sabia onde estava, não tinha mapinha, né, para chegar lá, e de repente cheguei até lá, que era no meio de um quarteirão, né, e quando entrei, era todo escuro, exatamente o oposto do trabalho do Lafour, mas que era uma coisa que para mim foi muito significativa, porque se tratava de construir uma confiança no outro, eu sabia que havia pessoas ali adentro, mas eu não conseguia enxergar nada, e à medida que eu fui me acostumando a essa escuridão, minha retina foi ser, como acontece com todo mundo, né, não é uma especificidade minha, né, senão que a retina vai ser acostumando, se moldando para essas condições de luz, e aí comecei a identificar algumas coisinhas, de repente passava alguém assim, muito delicadamente, né, mas para mim foi um exercício de construção de confiança nesse outro que eu não vejo, e foi o, também uma vivência espacial, né, imersiva, eu gosto muito dessas, dessas situações, né, talvez o que ficou, o que ficou em mim, dessa formação de arquitetura. Não, é ótimo e impressionante como andam trabalhos que foram instalados, se não me engano, no mesmo ano, foram muito próximos, porque eu pude vivenciar os dois também, e muito interessante a relação que se criou aqui, assim, porque são muito próximos temporalmente também, né. Alejandra, vamos aqui então para a pergunta surpresa, como eu te expliquei antes, a cada sete curadores reagiram essa pergunta, e se assinar aqui a curadora número 113, que eu entrevisto, e acontece que, por você ser 113, eu vou estrear uma pergunta contigo, eu não fiz a pergunta para ninguém ainda, e eu fiquei pensando a pergunta durante a entrevista, sempre bola as perguntas durante a entrevista, acho que é uma pergunta que ela é divertida, na verdade, acho que você vai, enfim, obviamente conseguir responder bem, nem que você me dissesse uma visita de ateliê, em ateliê, né, que marcou muito sua trajetória, e por quê? Ah, eu acho que é Reinaldo Eckenberger, Eckenberger, aqui em Salvador, Eckenberger faleceu já tem dois anos, dois anos, e o ateliê de Eckenberger ficava no, no Carmo, aqui em Salvador, para quem conhece Salvador, o Carmo é um pouquinho depois do Pelourinho, e o Eckenberger ficava lá, nossa, produzindo, ouvindo música clássica, produzindo o dia todo. Quem não conhece Eckenberger, mas Eckenberger é um artista que, como eu, emigrado, ele era argentino, e a gente sempre se encontrava e falava naquele espanhol do Rio da Prata, né, então, Eckenberger ainda mantinha muito o sotaque argentino, né, muito legal. Eu adorava Eckenberger porque eu encontrava com ele e ele sempre tinha olha, olha o que fiz novo, me mostrava. E ele tinha um trabalho predominantemente, ele fazia umas ensambulagens de cerâmicas com figurinhas assim, que são todas figurinhas, todo o trabalho dele é profundamente erótico. Então, então eu chegava lá e falava, me mostra as últimas putarias, né, porque era lindo, lindo. E ele me disse, olha o que crie, muito bem humorado, mas sempre assim com essa carga erótica fantástica. E sempre era pessoas transando, né, de todo tipo, de todas formas, de todas as cores, né, mas umas figuras que ele fazia como umas bonecas, assim, com uns olhinhos grandes, né, eram figuras extremamente lúdicas, ao mesmo tempo, muito, muito congentes, né, e o ateliê de Kemberg foi uma coisa, para mim, foi uma coisa maravilhosa, um ateliê basicamente cerâmica, né, ele trabalhava com outras mídias, mas principalmente cerâmica, e envolvia toda aquela aparelhagem do porno e cerâmica, das peças em seus estágios de processo, né, então foi uma coisa muito legal, e principalmente por estar no centro histórico de Salvador, né, ao mesmo tempo que era ateliê, ele recebeu, era também sala de visita, e era uma casinha, né, uma casinha dessas terrias do centro histórico, e ele fazia um trabalho de terrias, agora não me lembro, mas eu acho que é, acho que é, mas o, era uma casinha na frente de uma das principais igrejas de Salvador, né, num contexto altamente turístico, mas com essa domesticidade, com essa simplicidade que era adorável, né, então ele é um artista já bem reconhecido, né, todo mundo conhecia Kenberg, mas, mas tinha essa simplicidade de um dia a dia que, pra mim, foi, nossa, muito, muito encantador, né, muito encantador. Ótimo, que bom, que bom, é, bom, boa lembrança também, fui curioso pra ver o que os nossos outros colegas vão responder quanto aos ateliês. Alejandro, eu queria agradecer muito pelo tempo, disponibilidade, por interesse em participar desse projeto, foi muito legal também sentar e pesquisar mais sua trajetória, foi muito legal também entender esse processo, né, de migração do Uruguai pra cá, é sempre muito prazeroso conversar contigo, que você falou aí agora no final, que você geralmente trabalha nas coisas que te dão prazer, né, que talvez tenha um hedonismo nisso, enfim, acho muito bem-vindo, inclusive, mas é muito bacana porque é muito prazeroso também conversar contigo, né, desde que a gente colaborou lá no Vídeo Brasil, só ficam memórias boas, assim, então queria te agradecer pela conversa, te parabenizar e pela trajetória toda também, desejar boa sorte nos passos por vir ainda. Eu que te agradeço imensamente, adoro esse monumental projeto que você está fazendo, né, já vim acompanhando os teus textos, mas agora também essas conversas são muito legais e vou, desejo o maior sucesso e vou ficar de olho nos próximos entrevistados, nas próximas perguntas maldosas, maldosas entre aspas, entenda-se, né, entre aspas, vocês já sabem que tudo o que eu digo tem sempre uma irreverência, então, muitíssimo obrigada e fico por aqui. Maravilha. Bom, para quem assistiu essa entrevista até aqui ou quem escutou via podcast, foi uma entrevista com a Alejandra Munhoz, curadora que vive em Salvador, na Bahia, então fico convido a vocês clicarem e ouvirem ou verem outras entrevistas com outras pessoas que pensam curadoria e atuam das mais diversas formas nesse, ou enfim, ou a partir desse país enorme e insano que é o Brasil. Então é isso, obrigado pela presença virtual e até uma próxima.